Seja bem-vindo ao meu canal, no que que me fala, Valdeci? Então, pessoal, hoje eu quero falar o significado espiritual de você sonhar com caracol, tá bom? Que não é muito comum, tá? As pessoas sonharem com caracol, mas uma hora ou outra alguém vai sonhar, tá bom? Olha só, sonhar com caracol significa progresso lento. Esse é um sonho de se mover, mas rastejar ao longo da superfície. Uma situação em que seus companheiros estão surgindo na vida. O sonho com caracol pode afetar a saúde, o casamento ou o útero de uma mulher, especialmente quando eles pegam do chão. Se um homem pega um caracol no sonho, significa que isso afeta a produtividade do homem e as realizações do seu sonho. Tratamento, você pode estar lendo Romano, capítulo 8, versículo 28, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Igual eu falei, pessoal, sonho com caracol é um sonho negativo, muito ligado ao progresso da vida da pessoa. Que você está caminhando totalmente devagar, que a sua vida está praticamente travada. Então, não sonho negativo, tá bom, pessoal? Peça a Deus pra livrar todas as coisas ruins da sua vida. Que está atrapalhando o seu progresso e seu desenvolvimento, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!